Você sabe que desde meados de 1995 eu me considero não mais solteiro, porque embora a aliança eu só viesse a colocar anos mais tarde, desde 1995 que eu tenho com a Vanessa um comprometimento e não só mais solteiro. Sabia que hoje é o dia de solteiro? E tem reportagem, vamos ver patrão? Vamos! Tem quem goste e tem quem não goste. A vida de solteiro tem suas peculiaridades. Arthur, por que você está solteiro? Olha, eu acho que é por opção. Opção delas mesmo. Bruno, me fala por que é bom ser solteiro. Ah, sem preocupação com nada, né? Tranquilo, a vida sossegada. Porque daí você não fica sendo iludido à toa, né? Os solteiros são a maioria no Brasil. De acordo com o IBGE, 63 milhões de pessoas estão com uma aliança no dedo, enquanto 81 milhões não estão comprometidas. De acordo com um estudo feito pelo aplicativo Par Perfeito, o foco na solteirice acontece porque 53% das pessoas quer viajar muito, 49% quer atingir uma posição melhor na carreira e pegar a chave da casa própria é o objetivo de 48%. As pessoas, eu acho que nesse momento da nossa sociedade entenderam que mais vale a pena ser quem são, gostar do que gostam, assumir essa questão da personalidade do que muitas vezes conviver com outras pessoas que não têm muitas semelhanças, né? Nas personalidades, isso virá um problema, né? É bom focar em outras coisas e continuar do jeito que tá. Quer deixar um recado pra quem assistiu essa reportagem pra vai, que se interessa aí pelo Arthur, pode mandar uma DM lá. Pode ir entregando o currículo, viu? Você viu essa aí, ó? Eu prefiro ser casado. Claro que cada um tem a sua opinião. Eu prefiro. Acho mais legal você, sabe, dividir as tuas angústias, as tuas felicidades, chegar em casa e não ter ninguém, mas isso é a minha opinião. As pessoas têm... E tem gente que nem é questão de opinião, é simplesmente um contra a pessoa. Não é isso? Fim!